Olá, eu sou o Luiz Gustavo aqui do Banco de Sangue de Arassatuba e eu vou responder para vocês agora algumas dúvidas sobre doação de sangue. O nosso tempo médio de atendimento, na verdade total aqui, que é desde o momento que a pessoa chega na recepção com o documento dela, com foto, passa pela entrevista, doação e até o lanche final a média de 45 a 55 minutos. O sangue doado é reposto em no máximo 48 horas, 24 horas, quase a totalidade do sangue doado já foi reposta. Não é necessário estar em jejum para doar sangue, na verdade é bom que a pessoa seja alimentada, é após o almoço apenas que precisa aguardar 3 horas para doar sangue por causa da digestão. Primeiramente, ele é muito bom porque ele cuida da saúde do doador em primeiro lugar. Primeiro ele passa por uma triagem clínica, vê se ele está saudável para doar sangue, depois é feito uma série de exames e aí tem um aspecto de salvar vidas. Não afeta a saúde a quantidade de sangue doado. O valor padrão é de 450 ml por pessoa. Já tem um intervalo entre as doações que é justamente para certificar a saúde dos doadores. Para homens é de 2 em 2 meses e ele pode doar até 4 vezes ao ano. E as mulheres, elas podem doar de 3 em 3 meses até 3 vezes ao ano. Após a doação, a bolsa que é coletada ali do doador, ela passa por um período de descanso e no mesmo dia ela já vai para a nossa unidade de fracionamento. Lá essa bolsa passa pelo processo e são gerados os hemocomponentes. Cada hemocomponente desse, ele é prescrito para uma necessidade específica pelo médico. Então, quando fala que uma bolsa salva até 4 vidas adultas, isso é literal porque são 4 pacientes diferentes que vão receber esses hemocomponentes diferentes conforme a necessidade. São 4 pessoas que terão uma nova oportunidade de vida por uma única doação. Em relação ao Covid, nós temos percebido uma queda muito grande também de doadores que têm medo de vir doar sangue. O Covid-19, sim, exige cuidados. E o Banco de Sangue tem tomado todas as providências de segurança para os doadores e também para a nossa equipe que trabalha aqui. O nosso protocolo de entrevistas mudou. Se a pessoa teve gripe, sintoma de gripe, febre ou resfriado, durante 14 dias, após cessados os sintomas, ela não pode doar sangue. Se ela teve contato com alguém que teve Covid, ela tem que aguardar também 14 dias. E se a pessoa teve Covid diagnosticado, ela tem que aguardar 30 dias para doar. Além de mais procedimentos de higiene, de esterilização com álcool em gel nas etapas do doador aqui para aumentar também a segurança biológica para ele.